Este é considerado o maior canhão do mundo. O canhão Gustave foi encomendado à indústria alemã Krupp, da cidade de Essen. O objetivo com Gustave era penetrar as fronteiras da França, que eram guardadas por fortalezas com pesada artilharia. Essa ação estratégica não foi levada a cabo, já que Hitler mobilizou suas tropas por meio do território belga, sem precisar romper as fronteiras com a França logo de imediato. O canhão, entretanto, ficou pronto em 1941. Seu uso foi aplicado em outras situações, como a ação nazista na cidade ucraniana de Sebastopol, onde chegou a disparar 300 tiros. Sebastopol, sendo uma cidade fortaleza, exigia um tipo de arma que provocasse uma destruição avassaladora. O canhão Gustave pesava 1.370 toneladas, distribuídas por 11 metros de altura, 47 metros de comprimento, e eram necessários 500 homens para operá-lo, sobretudo para prepará-lo sobre os trilhos, por onde se locomovia. A boca do canhão possuía um diâmetro de 800 milímetros, e era preciso cerca de 1.360 quilos de pólvora para acionar a detonação dos projéteis. As balas do canhão atingiam uma distância que variava entre 37 e 47 quilômetros, para além do local de disparo, sob uma elevação máxima de 48 graus. O peso dos projéteis tinha cerca de 5 toneladas e conseguia penetrar até 8 metros de concreto reforçado. Gustave foi destruído pelas tropas aliadas em 1945. Havia outro canhão do mesmo tipo, chamado Dora, que foi destruído pelos próprios nazistas, para que não ficasse sob posse das tropas soviéticas ao fim da guerra. Música